Paz real Mais perto de Jesus Ouvir a sua voz Seu chamar Sentir Seu amor sem par Seu querer Obedecer Obedecer Jesus Toma em tuas mãos Meu viver Meu caminhar Ajoelhado Pai Te peço em oração A força pra vencer Todo o mal Teu Espírito Enche meu coração De tua presença Eu quero Eu quero Ter mais Sentir Teu amor sem par Teu querer Teu querer Obedecer 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 Jesus